Salve galera, essa é a minha MT-09 e ela pode ser sua, quer saber como? Acesse o link na descrição. Não deixa de fazer seguro pra sua moto, hein? Link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala galera, como vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É uma grande honra ter você por aqui nos assistindo. Quero te pedir por gentileza que se você gostar desse vídeo, deixa seu like, é muito importante. Mas se não gostar, pode deixar seu dislike, não tem problema. E se você gosta de motos, aqui é o lugar certo pra você se inscrever e fazer parte dessa família que já conta com mais de 250 mil inscritos. Agora chega de enrolação e vamos para o tema do vídeo. Pra quem acompanha notícias de motos sabe que recentemente tivemos aí o lançamento da CB500F e a CB500X. A Honda finalmente fez alguns upgrades nas duas. A CB500X é justamente o tema que eu quero abordar aqui e acredito que você vai concordar comigo e entender a minha linha de raciocínio no que vou expor agora. Na minha humilde opinião, a Honda deu um tiro no pé e eu vou explicar o porquê. Pouco tempo atrás, a Honda havia lançado também a nova NC750, que seria um degrau acima da CB500X, ambas com características bem semelhantes. Só que agora, com a nova atualização da CB500X, eu falo que ela vai matar as vendas da NC750. Primeiro que a potência entre as duas não tem uma grande diferença. São 50,2 cv de potência máxima na CB500X e 58,6 cv de potência máxima na NC750. Quanto ao torque, a 500X tem 4,54 e a ANC tem 7,03 de torque. Obviamente, a ANC é mais forte, mas não tanto assim. E agora, a 500X conta com suspensão invertida, freio com disco duplo na dianteira e painel digital blackout. Enquanto a ANC tem suspensão convencional, freio de disco único na dianteira e painel digital básico. E na minha humilde opinião, a 500X está muito mais bonita esteticamente em relação à ANC750. Sem falar que por ela ser mais compacta, facilita a mobilidade no trânsito e ainda você tem uma excelente moto para viagens. Isso é uma opinião minha, galera. Você pode discordar e eu respeito isso, mas tem muita gente que já pegou essa visão. Basta você olhar nos fóruns de motos ou até mesmo em sites que falam sobre o lançamento da CB500X para você observar nos comentários isso que estou abordando aqui. Atualmente, a ANC750 está custando R$ 8 mil a mais em relação à CB500X. Se o cara que vai comprar não tem interesse em uma moto mais potente na categoria, ele não vai pensar duas vezes, vai pegar a CB500X. Além dela custar menos, é mais fácil de manter. Você quer ver o reflexo disso? Basta olhar daqui pra frente a tabela da Fena Brava ou algum outro lugar que ofereça ranking de vendas de motos. Eu aposto em uma discrepância nas vendas da CB500X em relação à ANC750. Eu falo que a diferença nas vendas que teremos daqui pra frente entre as duas vai ser maior em relação do que no passado no ranking. Eu sinceramente não entendi essa estratégia da Honda. Deu a impressão que a ANC750 foi feita às pressas, aí pouco tempo depois a Honda vem com a CB500X oferecendo um conjunto mais moderno. Vai entender. Bom galera, como eu citei, eu não sou o dono da razão, você pode discordar da minha opinião, mas vamos acompanhando nos números aí pra ver o andar da carruagem. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Eu vou ficando por aqui.